Música 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 diversão, mas tu é uma especialista em quebrar cadeias, em quebrar corrente, em que se calma nessa noite uma soma lá que o Senhor mandar vai trazer a nossa vida mudar, não vai falar hoje aqui, vai é uma soma da minha hoje é uma soma da terra se pode Deus atando vai aportar em nome de Jesus em nome de Jesus assim vai melhor e fim e te agradeço em nome de Jesus bem e amém eu não aceito o que eu acho, Senhor Jesus me agoniza a série me faz a oração eu não sei o que eu digo oh glória a Bíblia diz irmão que Ele é o nosso e a Bíblia também nos afirma que não vai faltar é necessário a gente entrar às vezes você mugida exemplo pensei que é eu esse